Oi, cara de boi! Dia das Mães está chegando e por isso estão aqui as nossas mães. Por incrível que pareça, essa é a minha mãe e essa é a mãe da Ju. E agora a gente vai botar a sograiada pra competir porque a gente quer ver sangue e treta. Mentira, o sangue não precisa, mas a treta a gente quer. Porque eu nunca vi, gente, duas pessoas pra ser tão engraçadas juntas. Agora, o que elas vão fazer na gente é uma bela de uma maquiagem. Vocês estão empolgadas? Só que tem uma surpresa, mães. Pra mostrar que vocês são maravilhosas e nos amam como a gente é, o tema da maquiagem de hoje é LGBT. Então a gente quer uma maquiagem cheia de arco-íris nessas nossas poker faces aqui. Estão preparadas pra começar? Sim! Então, que comece a luta! Vamos! Temos a nossa mesa aqui cheia de umas maquiagens. Eu já botei aqui tudo que as mães vão precisar pra fazer essa maquiagem. Mas eu não vou explicar pra vocês como funciona nada e como vocês fazem nada com nada. Você vira cada um por si e Deus por todos. E qual é o passo a passo, então? Só vou dar o passo a passo. Agora vocês vão começar pela pele, preparando ela antes de fazer a base. Vou mostrar os dois itens, depois eu não vou mostrar mais. A gente tem aqui dois primers faciais pra começar. A pele, podem escolher. Tem dois viadinhos. Eu não vou nem falar nada porque eu não quero ensinar a lua a fazer maquiagem. Isso aí, olha lá. Pronto. Olha lá, ela tá te copiando, mãe, cê viu? É invejosa. Você quer te passar a mãozinha? Não ia falar, eu não ia te contar. Para com isso, mãe. Não vale, não vale. Olha, é só isso aqui. Isso aqui não é maquiagem, é só o preparo. Olha, invejosa começa até pela testa, igualzinho. Tá duro aqui. Pera aí, vamos achacalhar. Não sabe nem usar o pouco. Quem de vocês duas é mais velha? A Elis, claro. Isso é coisa que se pergunte no vídeo? Vamos secar a pele. Agora vocês já podem aplicar a base. Base. Olha lá, ei. Ladrona. Essa aqui é que eu ia escolher. Não, deixa ela escolher essa. Deixa ela escolher essa. Não, não quero agora. Não quero, pode pegar. Me dá essa aí. Não quero, quero outra. Mas! Lu, você tem gosturas. O meu comílicos. Acabou, acabou. Agora não tem mais nada de base. Dá para espalhar. Olha que pele mais linda. Mais cheia de graxa. Nossa, vai dar umas porradas, gente. Mentira. Ah, isso aí veio de você, Kimberlin. Você tem que me dar umas porradas quando vai passar base. Não, todo mundo fala que eu tenho a mão muito delicada. Não tem, não. Não tem, não. Eu tenho, filho, fica quieta. Fecha a boca para ele poder passar aí. Nossa, mas eu estou com base. Jesus do céu. Jesus do céu, Alice colocar o tijolo grudando no bolo. Dona Elis. Pelo amor de Deus. Certo. Não tem o seu... Em cima ficou excelente, estou vendo. Ai, como é? Não se enxerga. Porque elas não têm espelho, né, Elis? Aqui para ela se ver. Ah, tua está precisando. Agora vocês vão passar a fazer o contorno. O que que é contorno? Contorno. Contorno? Contorno, é contorno, gente. Contorno, acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. É com isso? Gente, o contorno é isso aí, se virem. Não vou dar dica não. É isso aí, não fala. Caramba! Eu devia botar uma matela aqui pra sogra não ficar copiando. Eu não tô copiando, é Elis que tá copiando. É eu que fiz o nariz primeiro. Olha, se a mãe tiver copiando, a gente tá muito feia. Eu vou começar a fazer o que? Sabe o que, gente? Botar a tempo pra vocês. Não. Não. Sim? Não. Não. Me dá aqui um pouquinho. Não! É meu. Mas eu fiquei sem só uma pincelada. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Eu te empresto. Tá. Ela falou que sim, então ela se arrependeu, né? Tipo, tá não. Pronto, eu terminei o contorno. Não tem contorno nenhum aqui, eu não vou dar. Isso, passa mais, que não tem contorno, vai. Não achei diferença nenhuma. Isso aí, vai. O próximo passo é você pegar o pó e aplicar aqui embaixo do olho, nessas áreas onde sai. Nossa, já dei dica demais aqui. Já sei. Mas pra quê? É o pó banana. Ela derrubou tudo o pó banana de vocês no chão. Mentira, fofoqueira. Agora é o blush. Agora é a sobrancelha. 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 Você vai tirar os óculos pra você ver as sobrancelhas? O que que tá valendo essa competição? Qual que vai ser meu prêmio? A gente faz assim, quem ganhar tem que fazer massagem no pé da outra. É um castigo, quem perder faz a massagem no pé da outra. Mas quem que vai decidir que vai quem ganha ou quem perdeu? Os meus fãs. Os meus fãs. Você tá contornando a sobrancelha? Mas olha só, hein? Olha lá a copiadora dele. Eu faço isso aqui todos os dias. Sério? Sim, porque eu sou uma mulher fina. Próximo item. O que que eu preciso pra sombra? Sombra. Sombra. Delineador. Delineador. E cílios postiços. Sem isso, a maquiagem não está pronta. Mas antes disso, pra sombra pigmentar bem, vocês vão pegar um corretivo e vão aplicar na pálpebra móvel da gente. Tá, nós vamos ter que usar junto, viu, dona? Vamos ter que dividir igual amiguinhas. Ah, gente, como essa é a reta final e só falta sombra pra vocês não ficarem corrigindo, corrigindo eternamente, a gente vai botar um limite de tempo aqui. Vocês têm 15 minutos. Ah, não. Pra fazer os nossos óleos. Então, preparada com o time, tratando com seus pincéis na mão, paleta de sombra aberta. Estão prontas? Sim! Vamos começar! Ah, mãe, eu esqueci de te contar uma coisa. A Lu fez aula de pintura. Ela é ladrona, eu tô falando. Ladra. Ladra é quando a gente rouba. Eu não estou roubando. Você tá roubando? Então você é ladrona. Doze minutos. Lembrando que ainda tem o delineador e os cílios postiços. Seis minutos. Seis minutos, mãe, quase! Estou indo. Ah, vamos aumentar o tempo aí? Cinco minutinhos? As duas? Vamos ver se eu faço uma prorrogação. É porque ela apagou. Só porque ela apagou e quer começar de novo. Cuida da tua, amiga. Estou cuidando da nossa. Tá, né, Ju? Não entrou dentro do meu olho. Aí ela fala, não, tá tudo bem. Não entrou dentro do seu olho. Ai. Ah, Ju. O outro ficou tão bonito. Olha o outro querendo ver aqui, ó. Dois minutos e meio. Agora eu quero brilho, mas eu quero muito brilho. Brilho, brilho, brilho. Tá faltando brilho nesse troço aí. Ô, mãe, tá perdendo aí. Tem que passar esse delineador. Ela está olhando. Ela fez a mesma coisa que eu fiz nos teus olhos. Sério? Só que de outra cor. Mas que mentira. Você vai ver, não tem nada a ver. Nada a ver. Nem a posição. A água não ser mentirosa. Assim, o delineador por baixo dos olhos, ela copiou. Ué, você falou do meu que estava aqui no final do olho, da quinta na orelha já. Mas faz parte da minha make. É a arte dela. É a arte. É a minha arte. É uma arte. Então, gente, se preparem com seus cílios postiços, porque vocês têm uma prorrogação, já que ninguém respeitou o tempo que eu dei, mas agora é sério. Prorrogação de dois minutos para colocarem os cílios postiços. Eu não sei nem colar. Eu sei passar cola, mas colar que é bom. Mas já vem com cola, ó. Agora é a hora que a Ju mais detecta, né, Ju? Não, eu adoro. Terminei aqui. Parou o tempo que eu terminei. Depois o cílio chega. Já parou. Perdi. Um, quatro, três, dois... Agora, mães, batom e iluminador. Pode terminar. Acabou. Acabou. Todo mundo que ficou levantado para cima. Agora vocês aceitaram que acabou, né, gente? Acabou. Então, gente, chamamos uma testemunha... Como é que é a palavra? De Jeovã. De Jeovã. Chamamos um jurado que é totalmente sem lados. Imparcial, isso. Imparcial ele vai escolher na sua maquiagem. Então, um, dois, três e... Olha, eu gosto mais do olho da Kim. A pele eu acho que tá muito empatada. Malta o dente. Ué, o teu, cê acha que tá limpo. É, não ganhou esse ponto. Agora, gente, de frente, eu acho que é a... Olho da Kim, pele da Ju. Eu acho que é a melhor, tá? A Ju. Gente, ó, eu não sei nem falar, porque é muita falsidade nessa casa. Esse indivíduo, ele come a comida que esse indivíduo faz. É puxa-saco, puxa-saco da Lu e da Juliana. Por isso que tá desmerecendo. Então tá bom. Quem vai decidir me vai ir. Eu nunca mais vou participar desse tipo de coisa, porque isso aqui é roubadeira do cão. Roubadeira do cão. Eu só quero agradecer o meu amigo, Renato. E dizer que foi um trabalho difícil. Vamos olhar primeiro a nossa maquiagem pra ver como é que tá. A gente tá vendo o circo pegar fogo. E a gente não viu ainda. Um, dois, três e... E eu não consigo me ver aqui. Olha, mas o que que tem de LGBT aqui? Eu ia dar muito melhor. Desculpa. Gente, eu parei essa egípcia, árabe. Olha as cores dessa maquiagem, Brasil. Tem aqui um arco-íris, tem. Tem um arco-íris. O seu tá um arco-íris depois de um ataque zumbi, né? Mas eu tô fofinha. Não tem nada a ver com o modelo LGBT, mas eu estou fofinha. Minha mãe que disse. Ó, mas tá bem aceitável, né? Tirando esse batom, porque batom... Agora, o veredito aqui no vídeo foi dado e tá pegando fogo aqui o negócio porque ninguém concorda. Na verdade, minha mãe é a única que não concorda. Mas tudo bem. Você que vai dizer quem que tem realmente a maquiagem mais bonita. Comente aqui no comentário que a gente vai estar olhando. E é isso aí, gente. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Feliz Dia das Mães. E é a mais bonita, tá, gente? Por favor. É a mais linda. É a mais bonita. Bonita, linda. Mais linda. A mais bonita. Ai, não tenho medo, né? Não tenho medo. Tchau! Beijo, tchau! 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 Tchau!